Só vou mudar de assunto, ao receber um novo bebê na família, é natural querer expressar o amor e o carinho por meio de toques e beijos. Mas tem uma questão que muitas vezes surge, é seguro beijar o rosto e as mãos do bebê? A gente foi descobrir se essa história é fato ou mito. Ai, que gostoso! Beijinho só da mamãe. Mariana sabe que quando nasceu, passou dias na UTI por causa de uma forte gripe causada por beijos de um parente doente que foi visitá-la no hospital. Ele beijou a testinha dela, beijou a mãozinha, não higienizou as mãos na maternidade. Então isso causou um grande transtorno pra gente, porque no dia 19 a Mariana já estava no pronto-socorro com suspeita de bronquiolite. O assunto está em alta nas redes sociais, depois que o influencer Eliezer postou um vídeo polêmico, pedindo pra que as pessoas não beijassem a filha Lua de 10 meses. Não beije a Lua, na verdade não beije o bebê de ninguém, não faça isso. Acontece com frequência, a pessoa, posso beijar a Lua? Se não, nem pergunta, já vai lá, não beija, nem as mãos, não, nenhum lugar do corpo. Uma mulher discordou e comentou, desculpe, acho muita frescura. Outra disse, está corretíssimo. Esta seguidora provocou, na minha família tenho 40 sobrinhos, todos foram beijados e nenhum teve doença ou morreu. Este infectologista diz que a preocupação é legítima e pode evitar doenças no momento em que a imunidade do bebê ainda está se formando. O beijo sempre vai oferecer algum tipo de risco, né? Seja por infecções virais, como por exemplo por herpes, vírus relacionados a síndromes gripais, como gripe por influência mesmo, ou vírus relacionados a gastroenterites, que são diaeias. Podem ser passadas pelo contato de saliva. Até a maquiagem ou o perfume que você usa pode causar problemas a um recém-nascido. As alergias são sim um fator de risco para quem ainda é tão pequenininho e tem um sistema imunológico ainda tão frágil. Em alguns casos mais severos, a hospitalização da criança chega a ser inevitável. Em casos extremos, a criança pode pegar infecções bacterianas, que podem ser mais graves. É muito importante que ao perceber qualquer sinal de alteração da pele ou do comportamento da criança, um médico seja consultado. O jeito é evitar contato com o recém-nascido caso esteja com alguma doença viral, bacteriana e de pele. E se não tiver nada disso e for visitar, evitar contato com o rosto e mãozinhas do bebê. E agora, do ponto de vista das visitas, será que as pessoas entendem quando a mãe ou o pai do bebê pedem para não beijar a criança? Eu acredito que é de bom tom, porque com as coisas que estão... Bom, eu não acho legal. Mesmo fazendo higienização, eu não acho legal. Hoje a Mari já está grandinha, com cinco anos, e depois dela veio o Gustavinho, hoje com três. Os problemas que a família passou fez com que todos soubessem como agir com o mais novo, que nasceu durante a pandemia, ou seja, uma época de muito risco. Mas a gente tomou cuidados até um dia desse, para que ele não pegasse vírus nenhum, ela também não. E a gente tomou muito cuidado. E fomos mal vistos pela família. Legenda Adriana Zanotto